Mano, e esse tal de Bloodstrike que estou dizendo ser o melhor jogo mobile de 2023? Será que é isso mesmo? E aí galera, Joveiro aqui trazendo mais um vídeo pra vocês depois de 11 meses, né? É, o que são 11 meses? Eu sou tipo aquele seu parente que aparece uma vez a cada ano e depois desaparece? Eu sou o mestre dos macos. Tá, mas é o seguinte, o porquê eu sumi eu acho que não é novidade pra ninguém. PUBG Mobile. Ah, nosso querido PUBG Mobile. O jogo vem tendo cada vez mais problemas, seja travamentos, fazendo o celular de algumas pessoas explodir. Basicamente o jogo faz tudo aquilo que as pessoas não querem. Recentemente eu estava vendo um vídeo do Flashzito comentando sobre os problemas pra achar partidas em alguns mapas. E aí eu fui ler os comentários e deu pra ver que a galera tá muito insatisfeita com o game. Tem muitas pessoas desanimadas ou até putas com o jogo. Pessoas essas que ainda jogam PUBG Mobile. É, deu pra ver que o jogo continua se afundando. Parece que nada mudou, cara. Normal que com esses problemas cada vez mais pessoas parem de jogar. Inclusive a maioria dos youtubers foram de arrasta pra cima. Foram jogar no Vasco. E é aí que entra o Bloodstrike. O jogo inicialmente era visto como sendo só mais uma cópia barata de Warzone Mobile. Mas depois de ver o desempenho ridículo do próprio Warzone em celulares topo de linha. O jogo passou a ser visto como a salvação do mundo mobile. A luz no fim do túnel. O jogo é muito leve, o que permite que todos possam jogar. Mesmo tendo um celular mediano. O que é muito bom. Além disso veio com a proposta de ser um game mais rápido e frenético. Sabe aqueles Battle Royale mortos? Chato. Que você tem que ficar a partida inteira luteando. E aí você começa a caçar player. Rodar pelo mapa. Não acha ninguém. Fica chato. Você fica enjoado. Cansado, cara. Pois é. Aqui não tem nada disso. Pois diferente de alguns jogos onde você tem que pegar arma. Daí você sai procurando punho. Pinte. Mira. Munição. Você simplesmente pega as moedas. Pede um drop. E você pega a sua arma. Já montada do seu jeito. Que você monta lá no lobby. Ela já vem com seus attachments. Punho. Coronha. Pinte. Mira. Tudo do seu jeito. E aí você vai lá na lojinha. Comprar munição. E é só ir atrás dos inimigos. E aquele meio de partida. Que em alguns jogos costuma ficar meio chato. Meio tedioso. Onde você não encontra ninguém. Porque os caras estão fazendo rotação. Ou então ainda estão luteando. Pois é. Aqui também não tem isso. Você simplesmente compra um drone. E ele marca todos os seus inimigos no mapa. E aí é só você sair procurando os caras. Ou então você pega uma missão de caçada. E vai atrás do seu alvo. Além que os inimigos também podem pegar a missão de caçada. E vir atrás do seu squad. Isso faz com que o jogo tenha trocação no início. E no meio da partida. E no final você encontra muitos caras vivos ainda. Porque também tem o sistema de revive. Sempre que você morre. Seu companheiro de equipe pode te comprar com moedas. Ou então você espera o tempo para renascer. Sendo assim. O jogo nunca fica chato mano. É trocação o tempo todo. É o jogo mais frenético que eu já joguei. Ai Joviano. Eu achei o jogo interessante. Mas acho que a assistência de mira é muito alta. Calma. Calma jovem. Ao baixar o jogo pela primeira vez. Você realmente vai se assustar com o auxílio de mira. Que é muito alto. Parece até que você está jogando fogo grátis. Mas isso é porque o auxílio de mira vem alto para iniciantes. Para que a pessoa se adapte ao jogo mais rápido. Após jogar por algum tempo. O jogo mudará o auxílio de mira automaticamente para especialista. Assim você não pode mudar mais para aquele auxílio de mira alto. E ai o jogo fica como qualquer outro né mano. Até porque todo jogo mobile tem auxílio de mira. Ele está presente em todo jogo cara. É algo inevitável. Mas caso você não goste de usar também dá para você desativar. Só que tem pessoas que baixam o jogo. Joga a primeira partida. E acha que aquele auxílio de mira. Ele vai ficar para sempre. E não é assim mano. Aquilo ali é só para iniciantes tá. É só para você se adaptar rápido ao jogo. Mano eu tenho jogado o Bloodstrike há alguns meses. E pretendo trazer alguns vídeos dele aqui no canal. E eu gostaria que você também desse uma chance ao jogo. Mas não é para baixar e jogar uma partida e desinstalar. Não cara. Experimente o jogo por um tempo. Entenda a proposta do game. E eu tenho certeza que assim como eu você vai gostar. É sério mano. O jogo é muito bom velho. Bom galera o vídeo é esse aí mano. Era mais para anunciar que eu estou voltando. E também que eu pretendo trazer gameplays desse jogo cara. E você. Joga o Bloodstrike? Gostou mano? Comenta aí o que você acha do jogo. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho